Música Bem, nós estamos de volta com você hoje falando sobre o presente que não tem preço Jesus nos presenteou na plenitude do tempo Deus enviou o maior presente pra nós chamado Jesus para morrer numa cruz nasceu primeiro, nasceu numa manjedoura, foi criado e ali desenvolveu o ministério depois ele veio numa cruz morreu por você e por mim para nos presentear com o maior presente que nós podemos ter a salvação da nossa alma o maior presente que Deus me deu foi a minha salvação a tua salvação e hoje nós podemos entender aqui eu coloquei algumas atitudes que nós podemos presentear porque nós estamos falando falando de Natal e quando você fala de Natal muitas pessoas falam de presente e você pode estar pensando agora eu não tenho nada pra dar eu não tenho presente não tenho dinheiro tá com uma época de crise tá mesmo a crise tá feia o negócio tá bravo não tá sendo né economicamente assim falando em questão de de economia né de comércio aquele Natal talvez parto né como outros tá mais complicado e você pode estar pensando o que que eu vou poder dar o que que eu vou fazer nós vamos falar aqui sobre atitudes que são um presente que muito mais restaurador muito mais eficaz do que um colar do que um vestido do que uma bolsa do que um utensílio do que um presente que você pode adquirir com dinheiro em uma loja eu vou falar aqui do primeiro primeiro presente que você pode dar a sua família hoje chama-se perdão e eu sei que eu estou falando com pessoas agora que foram magoadas não só em 2015 neste ano que está terminando mas a mágoa pode ter acontecido em 2014 13 12 11 10 9 8 pode ser algo lá de 20 anos passados e você está carregando esse peso e quando você carrega esse peso você não carrega só a tua família carrega o teu peso com você a dor eles sentem também porque Hebreus capítulo 12 fala cuidado que não haja uma raiz de amargura porque quando ela se instala ela é uma raiz que vai contaminando e contagiando todo mundo com aquela amargura uma pessoa amarga não fica amarga por muito tempo só a amargura dela contagia as pessoas que estão perto dela mas esse momento Deus está falando com você esse é o maior presente que você pode dar para a sua família é o teu perdão quem sabe é para o teu esposo para um filho quem sabe é para a tua sogra para a tua nora para a tua cunhada para alguém que lhe feriu e você pode estar hoje segurando falando não eu vou dar um presente mas o que Deus quer que você dê é aquilo que você recebeu se você recebeu tão gratuitamente tão generosamente e você recebeu se você puder ver comigo aqui rapidamente como você recebeu você vai entender e isso está em Romanos Romanos capítulo 5 fala assim olha só Romanos 5 versículo 8 mas Deus prova o seu amor por você e por mim pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores Deus não esperou a gente ficar bonzinho agora eu vou esperar aquela pessoa ficar bacana legal me aceitar gostar de mim para eu enviar Jesus para ela sendo nós horríveis rejeitando não amáveis sabe caluniadores sabe maus Jesus veio e nos perdoou então essa pessoa pode ter pintado e bordado com você ela pode ter feito muito mal para você pode ter feito você perder muita noite de sono e você chorou lágrimas por essa pessoa e você sofreu por essa pessoa foi humilhada por essa pessoa você passou muitas dores por essa pessoa e aí chega o momento do Natal teu coração está ressentido por essa pessoa nesse Natal Deus quer que o perdão seja o maior presente que você vai dar para essa pessoa você não vai só abençoar aquela pessoa que vai receber o teu perdão você vai abençoar o teu lar e a você mesma agora esse perdão tem que ser contínuo não adianta você falar ah eu perdoei aí depois chega aquele momento de uma memória um pensamento uma atitude aflora aí aflora aquele mau humor aflora aquela aquela atitude de ficar olhando apontando e relembrando aquela pessoa do mal que ela fez ah você lembra aquelas noites que você me fez sofrer que eu não dormia porque eu estava chorando jejuando orando por você não não é isso que Deus quer que você fala que você fale porque quando a gente perdoa a gente perdoa e não fica trazendo os fantasmas do passado trazendo tristezas da que aquela pessoa aprontou e falando qualquer coisa que acontece de mal é porque você fez aquilo é porque você pisou na bola é porque você traiu minha confiança quem quer que seja que lhe traiu a confiança quem quer que seja que te machucou este Natal Deus quer que você dê a ela o presente do perdão esse presente você pode vasculhar o mundo shoppings pelo mundo afora você não vai encontrar sabe por que? porque em shopping você não compra o perdão perdão foi conquistado na cruz do calvário a cruz que Jesus encarou sofreu para lhe oferecer perdão lhe perdoar para que você fosse capaz tivesse a condição tivesse também a força tivesse isso que você hoje tem que é esse perdão que ele te deu para você poder perdoar você só pode dar aquilo que você recebeu você foi grandemente perdoado então você pode perdoar também é isso que Deus quer nesse Natal a dádiva do amor às vezes a gente está em crinqueira né acorda já pensando nas contas aí olha para o marido por que não pagou isso por que não fez isso por que não fez aquilo vamos fazer isso aqui não sabe vamos mudar um pouco a nossa tônica de cobrança e vamos amar sim todos nós passamos todo mundo tem um momento difícil mas quando a gente tem Deus nós temos o amor temos o perdão temos condições de superar esses males que estão abatendo o nosso lar porque se a gente abrir espaço para a rixa por causa do problema por causa da dor por causa daquilo que foi feito e a gente fica lembrando e remoendo vai entrar tudo aquilo que só nos fere mas hoje Deus está falando eu tenho um presente para você eu já te dei esse presente o presente do amor porque eu te amei eu dei a minha vida então hoje esse é o presente que não tem preço esse é o presente que Deus quer que você dê amor generoso aquela pessoa que você fala mas eu não vou com a cara daquele parente é esse que Deus quer que você chame ele para a tua casa faça uma ceia faça algo bonito e compartilhe com ele é esse que Deus quer que você doe e dê esse presente e dê o teu tempo e dê o teu amor e dê o teu perdão e dê a tua mesa o tua casa abra a tua casa amém? e isso é para nós hoje o presente da paz às vezes a gente é tão pacificador com todo mundo chega em casa alguém pisou o nosso calinho fez alguma coisa errada aí transtorna aí briga a gente fala aí reclama é no nosso lar que o presente da paz deve ser evidenciado e por quem? por mim e por você mesmo que as pessoas sejam contenciosas nós somos aqueles que vão promover a paz e quando um promove ele chama outro a promover a paz nunca incita raiva a paz nunca incita sabe descontentamento rixa ela incita a paz então você vai ser um carregador de paz num lugar de transtorno de confusão de briga mas você vai trazer esse presente para dentro do teu lar a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus e você vai poder ser esse doador de paz eu numerei aqui outros presentes que não tem preço que é a paz o perdão o amor nesse Natal o presente mais nobre que você pode oferecer é o teu perdão é o teu amor é a tua aceitação é a graça que você recebeu de Deus você vai derrubar graça quando eu lembro um momento muito triste na minha vida onde alguém pisou no meu coração me feriu acabou com o meu coração por um tempo eu lembro que Deus falou pra mim qual a minha atitude em relação àquela pessoa que me feriu Deus falou seja graciosa com essa pessoa graça graciosa não revide não coloque sabe ah fez comigo vai levar de volta não isso não é o presente que Deus quer Deus falou seja graciosa haja em graça você não recebeu tanta graça minha graça que te perdoa graça que te levanta graça que te faz ficar de pé então você vai dar aquilo que eu te dei se eu te derramei graça eu quero que você seja graciosa com essa pessoa que pisou no teu coração que esmigalhou que te feriu graça e nesse Natal Deus tem uma palavra pra você tem um versículo muito tremendo por que Jesus veio você pode fazer isso o que você pode fazer está aqui 2 Pedro capítulo 4 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 ora acima de tudo porém tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor de Jesus foi tão intenso por mim eu posso ter amor intenso pelos outros porque eu fui amada intensamente sou amada por Deus intensamente Deus me ama com amor intenso ele lhe ama com amor intenso e a Bíblia fala acima de tudo porém tem amor intenso um para com os outros porque o amor intenso que Deus permite você ter para com o outro vai cobrir multidões de pecados vai cobrir as falhas os males que aquela pessoa fez contra você vai cobrir vai sabe vai relevar vai superar vai vencer com Deus a gente vence agora se você quer jogar no campo do teu inimigo porque o teu inimigo ele tem memória para ficar lembrando as dores ele é um sabe ele é um perdedor ele quer você no time dele no time do ressentimento da raiva da justiça própria fui ferida da amargura aí você vai perder não tem vitória nisso não tem vitória não tem paz não tem alegria em meio a essas atitudes atitudes de raiva ressentimento rancor de acertar ai eu vou vingar vou fez comigo vai receber do mesmo jeito vou pôr os pingos e vou revidar a bíblia fala o senhor te diz a vingança é minha eu vingarei eu farei justiça agora o teu departamento é perdoar é amar vamos trazer para dentro da nossa casa em vez de chegar lá no supermercado na loja e trazer aqueles presentes o presente já está dentro de você amor você tem porque Deus te amou perdão você já tem porque Deus te perdoou graça você já tem porque Deus foi gracioso com você amor perdão graça misericórdia graciosidade vem de graça isso generosamente você recebeu essas são atitudes que vão fazer o nosso natal diferente pode ser simples pode não ter muita coisa mas tem o essencial tem o amor de Deus o perdão de Deus que tal nós vermos esses presentes e colocarmos na nossa casa esse presente que tal esse natal você presentear alguém com teu perdão teu amor tua bondade tua paciência tua misericórdia é tua porque Deus te deu está em você ah Deus me dá já te deu você recebeu de Deus a Bíblia diz de graça recebeste de graça dai então você pode dar depende de você e quanto mais perdão você dá mais feliz você será e as pessoas em volta de você também vão colher esse benefício isso que é tremendo quanto há mais amor mais paciência mais graça quanto mais você dá mais você terá e mais abençoador você será e abençoado você será então hoje Deus está falando com você é você mesmo você que está olhando e falando assim é pra mim essa palavra está pensando agora é pra você essa palavra essa palavra é pra mim primeiramente que Deus falou ao meu coração e pegou bonitinho lá na minha casa no momento que eu estava querendo ficar impaciente é, eu também fico sou humana como você querido é, irmãzinha aqui Raquelzinha no momento que eu estava ali querendo ficar impaciente querendo ficar falando sabe, palavras não boas mas em momento de reclamar Deus falou dê aquilo que eu te dei Raquel te dei tanto amor dê amor dê perdão pra tua família pra aqueles que te feriram das pessoas dê carinho sabe deixa esses seus presentes evidenciados nesse final de ano no teu lar Deus falou pra mim primeiro então eu vou colocar isso em ação pela graça de Deus vou procurar e é isso que Deus quer pra você palavra do Senhor falamos hoje sobre várias passagens eu quero que você anote elas Gálatas capítulo 4 versículo 4 Tiago capítulo 1 versículo 17 Isaías capítulo 53 versículo 5 e falamos também Romanos capítulo 5 pode ler o versículo 1 versículo 8 tá certo é a palavra do Senhor pra você e falamos que Jesus é o mesmo ontem e hoje Hebreus 13 versículo 8 esse Jesus maravilhoso e só nos presenteia com coisas boas como é que a gente pode então não ser diferente ser diferente se nós servimos ele e ele nos presenteia nós temos que ser igual a ele presentear também aquele que nós amamos aquele que nós estamos perto e vou dizer algo pra você aqueles que nós mais amamos às vezes são aqueles mais que a gente quer ficar impaciente é aqueles que a gente mais tem convívio é que às vezes a gente mais tem um pavio curto que a gente quer reclamar que mais a gente às vezes fala é esses que Deus quer que nós façamos o melhor é pra nossa família e depois você pode presentear teus amigos também com essas atitudes parentes mais distantes e outros que estão à tua volta no ministério na tua igreja nos lugares onde você trabalha mas primeiro esse Natal é o Natal de presentear com as tuas atitudes que você recebeu de Deus a tua família nós abrimos com chave de ouro esses dias agora que nós estaríamos falando do Natal aqui nesse programa no Abrindo a Bíblia falando sobre o Natal precioso presente de atitudes de perdão e amor pra nossa família neste Natal não é ano que vem não é agora 2015 não é nada de ficar esperando ah, vou esperar alguns anos não hoje é a hora hoje é o momento este é o momento que Deus está te dando essa é a oportunidade que Deus está falando é hoje é esse Natal que Deus está falando com você você vai ouvir e vai obedecer é contigo nós vamos agora pro nosso intervalo vamos voltar orando com você orando pela tua vida tá bom? daqui a pouco mais nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu quero mais eu quero mais eu quero mais